E aí, pimentas, tudo beleza? Bora falar o que vai apimentar o mercado hoje. O Brexit tá fazendo o bambu coxar, melhor dizendo aí, e as tensões dos Estados Unidos e China estão derrubando também as bolsas mundiais, chegando aí ao final de um rally surpreendente que as bolsas estavam fazendo aí. Vamos ficar de olho por aqui, o Maio e o Alcolumbre tá sofrendo aí realmente cortes pra poder se reeleger lá em Brasília, que segundo os parlamentares, segundo também os ministros aí, não poderão se reeleger pra 2021. Vamos ver como é que vai ficar a conversa que todo mundo quer mamar um pouquinho na teta da vaca, principalmente aí o Batoré. Vamos que vamos então. O petróleo também, minério de ferro, segue em queda, tá? Os commodities estão caindo e as bolsas também, mundo afora, estão dando uma pequena queda. Nos Estados Unidos tá na média de 0,5, 0,7. Nada assim tão acentuado. Lembrando também que daqui a alguns dias poderá ser anunciado oficialmente aí a vitória do Biden. Vamos ficar de olho então. Cautela, sucesso pra cada um de vocês. Ótimo pregão pra cima. Valeu!